Hello people, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um vlog. Nesse vlog tem muitas novidades, vamos passar uma semana juntos e eu vou estar compartilhando com vocês o que acontece por aqui na minha vida, desse lado da Inglaterra. Então vamos que vamos, porque a semana tá só começando. Hoje é terça-feira, 23 de março de 2021. Eu costumo gravar desde a segunda-feira, quando eu faço vlogs semanais pra vocês, ou às vezes do domingo. Mas hoje, né, tô começando tipicamente da terça-feira, porque ontem foi bem corrido. E uma coisa de ontem que eu quero ressaltar é que eu fui pra escola usando esta minha bota. Essa bota aqui, eu não costumo usá-la com frequência por causa do salto, né? Nessa vida morando no exterior, nem sempre a gente tá de carro o tempo todo, né? Precisa andar de ônibus pra cá, andar de ônibus pra lá. Além de que, as ruas, elas são bem desniveladas, pelo menos aqui em Brighton, onde eu moro. Então, sei lá, de repente você andar na rua, não vai ser sempre aquela coisa, né, retinha. E você vai ter que subir uma ladeira aqui, ali e suar aí pra estar no salto sem virar o pé. E eu, particularmente, sou bem desastrada, sabe? Mas, enfim, consegui ir ao trabalho e voltar dele, graças a Deus, na paz e segurança, na última segunda-feira, ontem. E andei mais ou menos uns 6 a 7 mil passos com este sapatinho aqui. 6 a 7 mil passos dá cerca de, mais ou menos, 4 quilômetros, 5 quilômetros quase. É isso. Na verdade, verdadeiro, eu achava que ia ficar muito mais cansada do que eu fiquei, mas sobrevivi. Então, essa foi a novidade da segunda-feira. E sobre o dia de hoje, people, penso que o dia começou muito emocionante, muito lindo. No meu trabalho, as minhas amigas ontem, na verdade, tinham compartilhado comigo sobre chocolates com sabores que existem aqui na Inglaterra. Que a Inglaterra é o país dos chocolates, que na Europa o consumo de chocolate é enorme, né? E, assim, principalmente aqui na Inglaterra, e a gente tá chegando aí na época da Páscoa e aumenta, eu acredito, muito mais aí o consumo do chocolate. E eu tava falando do chocolate de laranja, chocolate de limão. No Brasil, eu acho que eu já provei chocolate de laranja, mas, assim, eu acho que era muito pequena. E, pelo menos, na região que eu morava, não era algo, assim, muito forte. Ou, pelo menos, na comunidade que eu convivia, ou na minha casa, a gente não consumia muito chocolate, sei lá, chocolate com laranja. Sabe, era mais um chocolate total mesmo, 90%, sei lá, o chocolate com alguma coisinha dentro, mas, normalmente, não com laranja. E aí, minhas amigas estavam falando, e estavam falando, principalmente, do novo Kit Kat, que é com laranja. E eu falei, poxa, que legal, eu preciso provar. E eu fui em alguns mercados e falei pra elas que não achei, porque esse papo do Kit Kat com laranja tá desde a semana passada. E quando foi ontem, uma, né, no social, no social, no social, socialmente digital, cabeça dá o tico, às vezes. No distanciamento social, uma delas dividiu comigo o chocolate de laranja do Kit Kat e perguntou, e aí, você gostou? E eu falei, ah, eu amei e tal. E quando eu cheguei hoje na escola, não tinha nada, assim, a gente tem uns armarezinhos, sabe? E não tinha nada no meu armário, tudo bem. Mas, quando foi na hora do lanche, que eu olhei, assim, que a gente tem, assim, um lanche meio comunitário, eu disse, oh, tem alguma coisa ali pra mim, parece ser alguma coisa grande. E as meninas, que já sabiam, disseram, ah, o que será que tem? Vai lá ver, não sei o quê. E eu falei, hum, ai, tem coisa. Quando eu fui ver, elas tinham colocado lá na minha caixinha chocolates de laranja, diferentes chocolates de laranja. People, é sério, na hora eu me emocionei. Eu tô rindo agora, porque, poxa, parece ser até besta, sabe? Mas, é sério, eu achei tão linda a atitude delas, sabe? O carinho, o amor, a questão, assim, do sentido que isso teve. Principalmente porque eu sabia que elas não tinham, por exemplo, um pacote de Kit Kat com laranja, um saco, assim, uma caixa fechada em casa. Eu imaginei que elas podiam não ter, né? Elas me deram esse, me deram esse aqui também. Então, assim, foi perceptível que elas tiveram que sair pra comprar, pensaram em mim. E aí, quando elas me viram chorando, disseram, ah, não valeu a pena eu ter saído em vários mercados diferentes. Eu tenho me dado outro também, que tá na bolsa. E elas foram em vários mercados, uma delas, em vários mercados diferentes, pra poder achar isso pra mim. E, sabe? Eu achei o sentimento disso tão lindo, people. Porque, realmente, eu já sou a manteiga derretida e, realmente, me emocionei. Porque, enfim, né? E aí, teve o abraço coletivo, assim, no ar. Se vocês já tiveram algum abraço desse coletivo, se vocês já fizeram isso, por favor, coloca aqui nos comentários. Hoje em dia, a gente tá dando abraço, assim, no ar. O abraço virtual também, a gente tá mudando muito mais, né? Com mais frequência. E aproveita, se você tá gostando do vídeo e ou você gosta de vídeos como esse, deixa o seu like. Se inscreve, se não é inscrito ou inscrito, pra ficar por dentro, né? Dessas novidades e outras aí que eu vou estar compartilhando com vocês. E compartilha também esse vídeo, vai que outras pessoas querem saber de histórias emocionantes como essa minha. E, realmente, people, foi uma experiência única. E eu tinha que vir aqui pra compartilhar com vocês. Eu tô amando, assim, gravar esses vlogs semanais, porque não fica só de registro pra vocês, mas fica também de registro pra mim, né? De lembrar aquilo que aconteceu. E a Bíblia mesmo fala pra gente trazer a memória o que dá esperança. É importante a gente não focar, né? Nas coisas apenas que acontecem negativas na nossa vida, mas em atitudes como essa, né? Lembrar, poxa, eu tô fazendo amizade. Poxa, as meninas quiseram ter uma atitude tão agradável, já que sou imigrante, que não é tão fácil ser um imigrante no país. Falando em imigrante, vou até colocar aqui no card também depois o link pra vocês assistirem da live. Gente, essa live vai ser demais. Mas antes de falar da live, deixa eu só compartilhar outra coisa. Que hoje a minha vovozinha tá fazendo 80 anos. 80 anos de história. Você sabe o que é 80 anos? Quase um século, né? Então que Deus abençoe muito, muito a vida dela. Já liguei pra ela. Falei com a família rapidamente antes de vir aqui gravar com vocês. E o coração fica como? O coração tá desse tamanho, né? Eles, nesse exato momento, estão almoçando juntos. E eu tava assim... Querem me deixar, assim, na ligação pra almoçar com vocês? Por mais que eu nem esteja com fome. Mas, assim, pelo fato de estar junto, sabe? Meu coração realmente tá querendo estar com eles nesse exato momento. Mas por tudo que a gente tá vivendo ao redor do mundo, não é possível, na verdade. E a gente tem que se contentar com o que a gente tem hoje. Eu espero em breve, muito em breve, poder voltar ao que se assemelha ao normal. E poder ir visitar meu pai, poder visitar meus irmãos, meus teus, todo mundo. Especialmente a minha vovozinha. E vocês acham que eu pareço com ela? Eu acho que eu pareço com ela. Mas vocês aqui têm que julgar aí se eu pareço e não pareço. Olhem aí pra essa foto, né? Vocês aí gostam de ser juízes da internet. Então julguem aí. E também coloquem aqui nos comentários se vocês acham que eu pareço com a minha vovozinha. E é isso. De volta à live. Uma live que vai acontecer essa noite. Quando vocês assistirem já vai ter acontecido. Por isso que eu disse que eu já vou deixar o card aqui. E vai falar sobre ser uma mulher no exterior. Ser uma mulher imigrante, né? Ser uma expatriada. Será que isso traz diferença pras nossas vidas? Como é que isso muda? Isso não muda? Isso reflete em alguma coisa? A gente deixa de ser a gente? Não deixa? Como é que fica a questão do profissional? Olha que essa live vai ser muito, muito, muito legal. E eu vou voltar em breve pra contar um resuminho pra vocês. Mas é óbvio que vocês vão assistir. Eu tenho certeza. Porque vai agregar muito a vida de vocês. Tá, people? E antes que eu esqueça de falar pra vocês. Hoje tá completando um ano que teve o primeiro lockdown aqui na Inglaterra. Então o que é que aconteceu? Pelo menos na minha escola a gente passou um minuto de silêncio. Todo mundo ficou um minuto de silêncio pra pensar, né? Refletir sobre tudo isso que a pandemia trouxe pra gente. Sobre a quantidade de pessoas que morreram, né? Pensar naqueles que morreram. Enfim, foi um minuto de silêncio e foi impressionante. Como todo mundo obedeceu. E enfim, esse minuto pra refletir sobre tudo isso. Ser grato, né? Por estar vivo, pelo que a gente tem. Foi também muito bom. E agora vamos falar sobre a live que teve. E eu disse pra vocês que a live seria um sucesso. E realmente foi, people. Como eu fiquei feliz tendo as mulheres abençoadas, maravilhosas que eu tive. E foi um papo muito legal, muito descontraído. Foi assim, um momento muito bom. Que se você não assistiu, realmente vale a pena assistir. Pra saber um pouquinho sobre a vida de ser uma mulher imigrante. E o que a gente passa e mais ou menos como é. Bem, como vocês podem observar aqui, o cenário atrás de mim mudou um pouquinho. Porque a gente tirou a parede de versículos que tínhamos construído. E colocamos essas prateleiras. Essas prateleiras a gente comprou na Amazon. Vou deixar o link, talvez, alguém se interesse. Porque o diferente dela, ela não é presa com prego. Ela é presa com, sabe, umas coisinhas, umas taxinhas assim, bem pequenininhas. E você pode tirar e colocar quando quiser. E ela não deixa a marca na parede. Esse foi um dos motivos que a gente comprou. Porque esse apartamento aqui alugado, a gente tem meio que um acordo. Tem no contrato, na verdade, que a gente não pode furar as paredes. Por isso que a gente colocou justamente essas prateleiras. Então, foi esse momento aí de troca. Os versículos foram muito bons. E assim, foi um momento específico das nossas vidas, né. Eu tava pra fazer cirurgia quando eu criei essa parede de versículos. Na verdade, a parede tem um pé direito muito alto. E a gente não sabia muito o que colocar. E de repente, colocou aquela parede de versículos. E agora, eu decidi colocar aí essa prateleira. Eu vou mudar ainda os vasinhos. Só foi assim, a primeira disposição aí. Tem plantas novas chegando no pedaço. Novas filhinhas, né. Pra alegrar ainda mais o nosso ambiente. Mas basicamente, ficou assim esse espaço. Outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui. Hoje, quarta-feira, estou preparando ali um bolo. Bolo de chocolate pro meu amado esposinho. E pra mim também, claro. Mas é porque é o favorito dele. E já estou preparando o almoço pra levar amanhã. E vamos que tem mais coisa ainda pra acontecer nessa semana. Só um detalhe que eu lembrei, people. Hoje é quarta-feira, né. Durante segunda e a terça. Eu tava fazendo um sol tão lindo. Um sol assim, maravilhoso. E hoje, né. Voltou ao clima assim, nublado. E meio que chuvoso. Daí foi bem interessante porque... Tudo é um aprendizado, né. Quando você mora no exterior. E eu precisei ir no mercado rapidinho. Comprar o achocolatado que tinha acabado. E o rapaz que fica assim na porta, né. Falou, tchau. Olha que clima terrível está hoje. Estou gostando tanto, sabe, do clima daqui. E eu acho interessante, assim. Como aqui os ingleses, eu observo que eles têm essa cultura, né. De falar com constância sobre o clima. No meu trabalho, o assunto não foi outro. A não ser o clima. Então eu acho isso bem interessante. Isso também acham. E chegamos na sexta-feira, people. Caio está aqui comigo. Olá, people. E ontem nem gravei para vocês porque foi basicamente trabalho, trabalho, trabalho. A única novidade de ontem é que eu fiz o segundo teste da semana do Covid. E que deu negativo, graças a Deus. Para quem já acompanha há algum tempo, já sabe aí que duas vezes por semana eu tenho que fazer o teste do Covid. Por causa da escola, né. Porque eu estou indo para o ambiente escolar. E por enquanto a gente ainda está de lockdown. Estamos em março, quase abril de 2021. Só que a gente está de lockdown desde dezembro. E para quem trabalha em escola, que é a única local, assim, fora farmácia e tal, que está aberto. Precisa fazer o teste duas vezes por semana. E a gente recebeu o teste em casa. Tem vlogs aí anteriores que você pode acompanhar. Mas então eu fiz o meu segundo teste. Até a escola mandou uma mensagem para o meu celular. Foi bem interessante. Porque foi um lembrete, né. Não que eu tinha esquecido, mas eu lembrete e aí a gente submete o resultado para a própria escola. Que está vinculado com o sistema de saúde daqui. E é tudo assim, ligado, sabe. Então, mais um teste negativo. Muito bom na escola. Graças a Deus, Caio. Eu sabia que não teve nenhum caso positivo nesses dias. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Então, todo mundo saudável. Espero que continue assim até todo mundo conseguir tomar a vacina. E sobre hoje, sexta-feira, terminamos o trabalho. Ai, que felicidade. A semana foi puxada. Foi muito puxadinha, não foi? Está cansado? Estou cansado. Também. Dia de sexta-feira que a gente tem uma cultura de pedir comida fora. Pelo menos a gente está fazendo isso recentemente. E o que a gente vai pedir hoje, Caio? E como de praxe, vocês já sabem, né. Lavando a roupa da máquina. Vou fazer uma limpezinha na casa. Mas acho que vou deixar a limpeza maior para amanhã, para o sábado. Porque agora eu vou tomar aquele banho e aproveitar a noite. Nem parece que está de noite, né. Agora está escurecendo assim um pouco mais tarde. Porque estamos chegando perto do verão. No verão, escurece o almoço da noite. Mas vamos aproveitando um dia tecnicamente mais longo. Porque no inverno, as noites estavam assim bem curtinhas. Três horas da tarde, basicamente, já estava parecendo de noitão. Então agora é aproveitar, curtir a noite, curtir o marido. E ficar em casa. No lockdown. Mas na melhor forma possível. E chegamos no sábado, people. Feliz sábado para você. Como é que estão as coisas por aí. Como é que foi a sua semana. Eu estou aqui mostrando como foi a minha semana. Mas quero saber como está a sua semana. Talvez esteja mais barulho aí. Porque nós deixamos todas as janelas apertas. Para deixar aquele álcool. Acho que vocês conseguem ver que está uma luminosidade. Graças a Deus está um dia acelerado. Não está tão quente assim. Mas está um dia bom. Logo cedo. A gente não costuma sair de casa para caminhar no sábado pela manhã. Mas hoje foi um dia diferente. Saiu cedinho. Acho que oito horas. Oito e alguma coisa. A gente já estava andando pelas ruas aí. De Brighton para conhecer. Para descobrir. Tiveram essas fotos aí. Bem legais. Que a gente tirou. E muitas ideias. E muitos vídeos para sair. Eu vou deixar vocês na curiosidade. Porque vocês vão conhecer mais da cidade de Brighton. Vão sair muitos vídeos legais por aqui. E nessa nossa caminhada. Olha só o que a gente encontrou. A gente saiu. Só tudo de caminhar. E de repente. Voltamos para casa com. Não a minha lula. A minha lula. Vou colocar até para lavar. Mas. Com duas panelas. Essa panela aqui. E essa picou. Tudo que. Olha que coisa mais fofinha. Ainda passei e comprei o ovo de codorra. Ah. Tem uma bolsinha aqui também. Dinheiro. Vocês relevem essa parte. Mas. Teve aqui o ovo de codorna. R$1,99. Quando eu vejo. Eu compro logo. Porque não é comum tanto achar. Mas. Tanto essa panelinha aqui. Super nova. Ficou. Sim. Novíssima em folha. Quanto essa aqui. Essa aqui já é de botulana. Também. Novíssima. Elas estavam na frente. Assim. De uma casa. Num balcão. Dizendo. É free. Podem me pegar. E desde o Canadá. Eu e Caio. Pegou essa cultura. De alguns objetos. Quando a gente está precisando. Ou mesmo que não esteja precisando tanto. Por exemplo. Essas duas panelinhas. Mas que a gente vê que é algo que vale a pena. A gente pega. Aqui em casa. A gente tem vários produtos tipo esse. Que a gente pegou de graça. Não. Porque alguém está se desfazendo. Porque não quer mais. Ou porque. Né. Enfim. Está se desfazendo mesmo. Esse potinho aqui. É um exemplo maravilhoso disso. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Um amigo da gente. Um alemão. Disse que são fios até de ouro aqui. Ele consegue analisar isso. Já trabalhou. Tem certificação aqui embaixo. E alguém estava se desfazendo. De graça. E a gente pegou. E virou assim. Um meu chalazinho. Então tem vários produtos aqui. Que a gente pega de graça. É assim. Que alguém está doando. Se desfaz. E deixa assim. Na frente de casa. E é uma cultura comum. Coloca até aqui nos comentários. Se você já viu. Se você já praticou isso. Porque aqui a gente. Né. Não tem assim. Muita frescura. Quando a gente vê que é algo bom. Que vale a pena. Que faz sentido pra gente. A gente vai lá e pega. Eu acho essa cultura muito interessante. Porque de repente. Você já tem algo em casa. Que você não quer mais. Não está utilizando. E pra que ficar acumulando coisa. Você pode passar adiante. Por aqui tem vários sites. Todo país tem os sites diferentes. As próprias redes sociais aqui. Algumas delas. Elas tem um mercado dentro. Que você pode entrar. E você que você está doando alguma coisa. Que você quer vender. Normalmente os preços são bem acessíveis. E aí é uma forma de você comprar e trocar. Uma observação quanto a isso. É que o lixo aqui. Ele precisa ser bem selecionado. Eu estou aqui do lado do lixo. Estamos na cozinha. E estamos vendo que tem essa caixa aqui. Pra colocar fora. Às vezes ela fica realmente assim. Em cima do lixo. Porque quando a gente vai descer no lixo. Você tem que separar. O que é cartolina. O que é papel. O que é mais grosso. O que é plástico. O que é vidro. E também eletrônicos. Você não pode colocar no lixo. De qualquer forma. Você pode pedir pra prefeitura. Vir na sua casa e coletar. E se paga uma taxa pra isso. Por exemplo. O sofá. Você não pode simplesmente jogar o sofá no lixo. Não quero mais jogar na rua. Que alguém vem pegar. Muita gente faz isso. Mas de uma forma assim. Ilegal. O regular. Pra fazer. Você pedir pra prefeitura. Ou pedir pra algumas empresas. Que fazem justamente essa coleta. Fazerem a coleta. E se paga um valor. Sei lá. Dez libras. Ou quanto seja. Que for o valor aí. Então por isso. Pra você não ter que pagar o valor. De repente. Você quer se desfazer de algo. Você pode colocar nesses sites. Ou quando você tem uma rua. Que é menos movimentada. Por exemplo. Essa rua que a gente deixou. Isso era uma rua menos movimentada. Você coloca isso na calçada. E com frequência. As pessoas passam. E ver quando é um produto. Principalmente legal. Por exemplo. Essas panelas. Que estão super novinhas. Pico. Essa aqui mesmo. Sério. Não tem nenhum arranhão. Não tem nada. Tem pó. Que caiu pó da rua. E a gente vai precisar fazer uma lavagem. Ou enfeita. Mas fora isso. Não tem nenhuma outra coisa. Então. A pessoa coloca assim. Numa rua. Que não é tão movimentada. E com frequência. Logo desaparece. Logo o produto é capturado. Então espero que vocês tenham gostado. De passar essa semana. E descobrir. Dessas questões. A gente fez testes juntos essa semana. A gente aprendeu. Que aqui existe uma cultura muito forte. De você se desfazer. Dos seus produtos. Que você não quer mais. A gente também. Passou por fortes emoções. Vocês viram aí. Que na semana. Minhas amigas me deram chocolate. E a atitude delas emocionaram. Então foi uma semana. Bem tensa. E bem agradável. E eu amei compartilhar mais uma vez com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam. Que em breve. Vai ter aqui o nosso vídeo. Vários vídeos. Na verdade. Que estão assim. Na lista. Programada. Para a gente mostrar a respeito da cidade de Brighton. Beijo. E até mais. Tchau. Tchau.